Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais para a gente analisar algumas notícias que não são tão boas e eu vou entrar em alguns detalhes, vocês vão ver, eu não vou me estender agora no início porque eu acabo me estendendo demais e o vídeo acaba ficando maior do que deveria. Pessoal, a primeira notícia é a questão de um novo delay no lançamento da nova blockchain. Eu já destrinchei o git deles para achar alguma coisa oficial, eu só consigo ver notícias de youtubers, de pessoal que está mais ligado ao desenvolvimento, pessoal que está ligado ao desenvolvimento de pools. Eu confirmei a informação com umas duas ou três pessoas, eu comecei vendo notícias em alguns youtubers, eu confirmei essa informação, alguns seguidores até comentaram em comentários dos próprios vídeos que eu postei. Então assim, a notícia provavelmente é verdadeira, inclusive porque eu confirmei com pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento ou de pools ou do próprio desenvolvimento da blockchain. Então assim, não é uma boa notícia, a gente estava esperando que isso fosse sair rápido, ainda mais depois daquele screenshot que saiu ontem, que eu, acho que não foi ontem, foi anteontem, que eu até postei para vocês, até fiz um vídeo. Então pessoal, não é boa notícia, tá? Então assim, eu destrinchei, eu olhei isso aqui tudo, tá pessoal? Eu não consegui ver nada, que insights eu tentei olhar, Eu vim até aqui nos contribuindo, tentei entrar em contato com uma galera dessas daqui, tá pessoal? Tentei falar com alguns desses daqui, alguns até me responderam, dizendo que não tinham muito o que dizer nesse momento, outros nem me responderam, encontrei um aqui que provavelmente é brasileiro, tá? Aqui, ó, não me respondeu, tá? Mas provavelmente pelo nome é brasileiro, cadê ele? Por que que eu estou falando? Pelo nome, né? Apesar de que ele não mora, não está aqui em Brasil, tá? Mas pelo nome ele é brasileiro, eu pelo menos eu cheguei a essa conclusão, vocês acham, acredito que vocês vão concordar comigo. Olha a quantidade, olha a quantidade de gente que está como developer, né? Não é esse cara aqui não, tá? Apesar de que esse cara é Antônio, mas Antônio Borreiro não é brasileiro. Deixa eu tentar dar uma olhada. Se eu não encontrar, pessoal, eu não vou estender o vídeo por causa disso não, tá pessoal? Então, aqui, Frederico Silva, ou ele é polonês mesmo e filho de brasileiros, né? E alguém, filho do Silva e deu o nome de Frederico, né? Pode ser também um português, pode ser um português também, tá? Mas pessoal, eu mandei mensagem aqui pelo GitHub para vários deles, eu não tive resposta da maioria deles, um ou o outro me dava sempre respostas evasivas, né? Eu não vou, como eu não tive nada de concreto aqui, eu não vou entrar mais no mérito aqui, tá? Mas assim, mas é para dar notícia para vocês de que não é boa e que provavelmente a gente vai ter um atraso de pelo menos uns 15 dias aí. Eu acredito, pessoal, que essa nova versão da blockchain deva ficar para dia 10 do mês que vem, a partir do dia 10 do mês que vem, né? Talvez até o dia 15. Vai saber se, de repente, eles vão atrasar um pouco mais isso daí. Espero que não, tá? Espero, do fundo do meu coração, espero que não, porque eu acho que, assim, já o pessoal está bem ansioso para isso, né? A gente entende que existem coisas que não dá para acelerar, tá? Um colega nosso, inclusive, que está aqui no canal, segue a gente aqui no canal, inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no vídeo de amanhã, ele me deu uma informação que o trabalho dessa nova versão, que vai incluir os pools, está em 60%. Então, para vocês verem que não está no final, né? Está no meio do caminho e está faltando bastante coisa ainda, não é uma coisa que é assim, né? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com isso ainda, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu vou acabar gravando um outro vídeo sobre o segundo assunto que eu tinha para fazer. É um assunto muito diferente, eu acho que não vai compor bem com um assunto tão diferente de um com o outro. Vou postar o vídeo logo em seguida, quem quiser acompanhar, pode acompanhar, porque vai ficar logo em seguida, não vai ter problema nenhum, tá bom? Pessoal, quem gostou do vídeo, deixa aquele like, quem não está seguindo o canal, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados quando a gente postar novos vídeos, tá bom? Pessoal, aquele abraço e até logo. Tchau, tchau.